. 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 Aí você vê a imagem da dispersão, praça da Poteós, tem um dos guinchos ainda rebocando um carro que tinha quebrado no desfile da Viradouro, que não desfilou, ele foi depois, está aí parado. Dentro do regulamento, a escola tem 50 minutos pra fazer a sua dispersão e retirar os carros dessa área e colocá-los ali naquela extensão da Frecaneca, ali por trás, atrás do Museu do Samba. E a Viradouro deve estar cumprindo esse tempo e a escola pode acrescentar, se ela terminou o seu desfile, vamos dizer, com 70 minutos, sobraram 10 de desfile, ela acrescenta esses 10 minutos ao tempo de dispersão. Quer dizer, ela teria 50 mais 10 minutos, isso é esclarecendo pra você o que determina o regulamento. Mocidade já na sua movimentação, tá aí. A penalidade pra quem passar esse tempo, né, na dispersão, é uma multa no valor de 100 unifes. Unifes. Quando o regulamento foi feito, no ano passado, no final do ano passado, existia a unifes. A unifes agora é o FIR. Uma unifes vale hoje 25,08 o FIR. Sem unifes, na época, né, previsão aqui do regulamento, que equivalem a 2.508 o FIR. Se o Mulfiro hoje vale 0,8287, é muito número, mas é bom dizer. O prejuízo aí fica na ordem de 2.078 reais. Subiu com a inflação porque o ano passado o prejuízo era de 1.712 reais. Mocidade, tá aí pronta pra começar o seu desfile. Vamos saber quem é quem na Mocidade. Quem é quem? Oferecimento Ganinha 51. Uma boa ideia. Presidente Jorge Pedro Rodrigues. O intérprete do Samba Enredo, Vander Pires. Mestre Sala, Rogério. A porta-bandeira é a Lucinha. E o carnavalesco Renato Lage. Está aí. Tem aqui na Mocidade Independente de Padre Miguel. E vem com o enredo Criador e Criatura. Música O tronômetro do início de desfile ainda não foi zerado, portanto não está autorizada a começar o seu desfile a mocidade independente de Padre Miguel. Música 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 Na segunda-feira passada e que lhe valeu os únicos fritos que já ganhou no desfile tanto domingo quanto na segunda-feira. A dupla Renato Lá e Jair Arratelo construíram o enredo com detalhes inimagináveis, porque pegaram o elemento água e fizeram tudo o que era possível. E esse samba que é um samba de fácil apreensão, um samba bonito, um samba mesmo, de uma água, que nos remete inclusive a uma famosa composição de Gilberto Carvalho, e as alas correr, chue, 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 no rio a correr, chua, chua. E esse enredo foi exatamente a grande surpresa desse carnaval, porque do princípio ao fino de Chile, a arquivancada aplaudiu e cantou. E os jurados oficiais não fizeram nada mais nada menos do que ratificar a presidência popular. E aí será de novo a bicampeã do carnaval 91, pra gente conferir detalhe por detalhe o espetáculo da sua apresentação. Vamos com o repórter Maurício Assunção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O carnavalesco Luiz Fernando está aqui impressionado com esse desfile da mocidade defendendo Padre Miguel, que está repetindo o mesmo sucesso do desfile anterior. Ô Luiz Fernando, o que que está acontecendo com as escolas de samba? Quer dizer, a mocidade buscou outro caminho, não aquele desfile tradicional, do samba em rede tradicional, está trazendo um samba de empolgação, e por isso que está motivando o público mesmo no desfile de campeãs. O que que está acontecendo? Eu acho que a tendência de samba hoje, infelizmente, é essa. Quer dizer, eu não sei se infelizmente ou felizmente. Quer dizer, o samba tradicional, ele normalmente é um samba lento, e é um samba que não produz essa empolgação tão grande. E a mocidade veio um samba mais moderno, digamos assim, né, até mais marciado, né, e está gerando um carnaval mais pra cima, mais animado, mais alegre. É que eu acho importante colocar isso. O carnaval, como é um movimento popular, ele está em evolução. E é importante ele evoluir nesse sentido, de animar mais, de alegrar mais. E você acha que é justamente essa reação popular que está influenciando os jurados na hora de uma decisão de uma campeã? Eu acho que sim. A gente nota pelo resultado, né, que as escolas que vieram sambas mais empolgadas passaram a ter um resultado melhor. Eu acho que é uma tendência do samba hoje e tem um pique maior ali também. Ok, então vamos lá ver o desfile. Marca a Correia. E aqui na concentração, está chegando a escola, ainda tem muita escola lá pra trás, todo mundo cantando, com o samba na garganta, naquele lugar confortável de quem é bicampeão do carnaval. Olha só esse carro, bem colorida, como veio a mocidade. Vou mostrar um pouquinho a arquibancada ali. Arquibancada. A arquibancada que levantou no primeiro dia do desfile da mocidade, no dia do desfile oficial, está aqui de novo. Vamos para o Maurício Assunção. O Paulão que está do meu lado não é de samba. Ele é o diretor de patrimônio da mocidade Independente do Padre Miguel. Paulão, olhando pra lá, me conta uma coisa, o que acontece com esses carros alegóricos depois que a escola é campeão? Os carros alegóricos estão guardados no barracão, estão desmontados, e só aproveitados, os sacios para o ano que vem. Próximo carnaval. O material é reaproveitado? Já não sou reaproveitado. Então, o que quer dizer que o material do tricampeonato pode servir para os tricampeonatos? É. Vamos ser tricampeão, se Deus quiser. Rente mais tarde, carnaval Brasil. Bahia, mocidade. Vem trazendo a sua alegria, o seu enredo, o seu samba, contagiando os espectadores aqui na Marquês de Sapucaí, evidentemente você assistindo a Rede Manchete. o seu samba, eu estou em vão, e vou trazer e volto, se acriar, que é dela, o mar de rodas e a sua cidade, lá por nós tem que correr, sair do nosso carnaval. Eu vou de regras, eu estou ali, eu vou aderir, me solvata sim, eu venho, eu sou, É o país, eu vou te amar e deixar aqui Agora, você, o amor que quer cortar Tem que cortar o seu amor E fazer o seu amor, tem lá, tem lá, tem lá Com só o tempo, a sua alegria Com seu nome de felicidade E o que carrega é o seu amor E o que carrega é o seu amor E o que carrega é o seu amor E a sua alegria E a sensação é a moral Por um amor, tem lá, tem lá Agora, você, o amor É o sué, sué, é o sué, sué Foi nas despesas, nas despesas Na vida que o amor me desistia Não tudo na sua vida me para Não vou dar de um mar, eu tô em canto E não quero ter de morro pra pegar Quem era o mar de rosa dessa vida Mas eu não sei que estou verdade Caiu na minha casa, não Eu tô em canto Eu tô aí, eu tô a dela de me ver Ai, mas sim, eu tô em canto Eu tô aí, eu tô a dela de me ver Ai, sim, agora Eu tô aí, boa noite é a sua cara Encontrar o seu louco E o meu Deus, ele vai, ele vai, ele vai No qual é a nossa alegria No seu ouvinte, felicidade E o meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu tô aí, eu tô em canto Ai, é só o mar e a sul Eu não sei como é que eleva Abraçado, eu não sei como é Uma estrela de brasileiros E uma estrela de especial Eu não sei como é que eleva Eu não sei como é que eleva Uma estrela que eleva E a sua mãe 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 É um sué, sué, é um sué, suá Foi nas estrelas a deixar de lá Na vida do amor que eu retia São chumadas pela viva São portas eu válido, eu sou encanto E só perder em volta o salviar Liberar o mar de volta já sabia Na vaga sempre escorridas Daí o nosso barraba Eu tô aí, eu tô até na liga Eu tô aí, eu tô até na liga Eu tô aí, eu tô até na liga É um sué, eu tô até na liga Eu tô aí, eu tô até na liga É um sué, eu tô até na liga Eu tô aí, 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 eu tô aí, eu tô aí, eu tô aí Eu tô aí, eu tô aí, eu tô aí Eu tô aí, eu tô aí, eu tô aí Eu tô aí, eu tô aí, eu tô aí Eu tô aí, eu tô aí, eu tô aí Eu tô aí, eu tô aí, eu tô aí Eu tô aí, eu tô aí, eu tô aí Eu tô aí, eu tô aí, eu tô aí Música 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 Aí já a visão do carro abriá-las, a dança das águas submarinas, que tem como destaque a Beth Andrade, a mulher do Paulinho Andrade. Música 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 Aliás, esse desfile tá grande compadermização. Nós usamos há pouco o arquiteto Zanini, que lamentavelmente as câmeras não mostraram, mas que tá de verde, de verde e branco ao lado de Ana Maria Tornag, dançando, e ao lado dele estava, estava mais nada menos do que o Zinho. E também o Neguinho da Beja-Flor, quer dizer, é um desfile de grande compadermização, uma demonstração total de que o desfile e o bicampeonato da mocidade foi absolutamente justo. Aí que tá o Neguinho da Beja-Flor. Detalhe sobre o carro Abre-Alas, é que no dia do desfile oficial, o gerador de energia que foi, o carro não tinha essa luminosidade que você está vendo aí, hoje, com todos os neões funcionando. O que foi, o Luiz da Beja-Flor, quer dizer, é um desfile de grande compadermização, uma demonstração total de que o desfile e o bicampeonato da mocidade. Música Música Aí o Renato Laje, carnavalesco, vamos aproveitar e cantar com ele o samba enredo da mocidade? Vamos, vamos lá então! Música 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 Turma da força, sem a qual não há alegoria que ande. Música Ala de Baiana, nossa cidade dependente, que vem logo atrás do carro da Arco de Noé. Música 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 Olha aí, o telespectador observa o quanto a avenida está lotada. Os camarotes do lado esquerdo, arquibancada do lado direito. Um belíssimo carro, abre alas, muito rico, muito bem decorado. Comissão de frente. E eu deixo você agora com a letra do Samba Herreira. E eu deixo você agora com a letra do Samba Herreira. E eu deixo você agora com a letra do Samba Herreira. Hoje, a minha casa, oi, 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 oi. Faz exaltação a todas as Marias. Beijão com amor, oi, oi, oi. Escandalosa, primosa. Não é doido. Maria, oi, 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 oi Mais três marinhas, fazendo a noite viradinha Exocidando a nossa moradia Maria, o seu nome presuncia Mais três, três, a puriça da flor Aventurada em visão de amor Correia com o seu amor, o seu nome virou gente Abençoada pela voz do criador Voa, voa, voa Maria Pra lá do céu, pra nossa terra, a igreja Eu sou o fruto, eu sou a raiz Janta Maria, quem me faz querer Bola da água pelo banho Maria, vai bem, vai bem, vai bem Correio, deixou fumaça por onde passou Jogando tênis, meu Brasil foi campeão Bola da água pelo banho Maria, na história, o seu pai Foi João, deixou fumaça por onde passou Jogando tênis, meu Brasil foi campeão Todo tempo, no tempo, em que o país era colonial Toda a leopoldina liberava na corte real Que era a heroína da libertação E a bonita da ordem do Senhor Mas hoje, hoje, a minha caboção Nossa querida Bete Carvalho aí A Bete Carvalho, quando foi homenageada pela Cabuçu A Cabuçu foi campeã do carnaval E agora ela voltou com todo o seu axé Pra ver se volta de novo com a Cabuçu Pro grupo especial Grande Bete Carvalho Nosso beijo, nosso carinho Tá bonita, tá bonita Alô, Júlio Lopes Eu chamo Júlio Lopes E tem novidade para o telespectador da CNP Bem, a gente tá aqui com a Patrícia da Caras Que é uma loucura Que entrevista todo mundo Já me entrevistou a Opção de Verdes E ela tá no carnaval aqui A gente tem que entrevistar ela Patrícia, o que você tá achando aí? Hoje a gente tá meio devagar Mas a mãe melhora Não, mas tá bom esse carnaval Não tem bloco aqui não Só tem escola boa aí hoje É o meu bloco de anotação Só isso E a Caras, vem forte nesse carnaval aí Depois da ilha? Vem pra caramba Vem pra caramba Muitas novidades de carnaval? Muitas, vai ser diferente Todo esse ano, Patrícia Tudo novo Maravilha Gente, a gente tá aqui pela CNP No carnaval de primeira Vá, Patrícia Obrigado Obrigado, Júlio E um beijo na Patrícia Argreves Grande Patrícia Repórter da revista Caras Jorginho do Império Serrano Você se impressionou Pelo que eu pude ver Com a comissão de frente É verdade O cartão de visita da escola de samba, né? A grande apresentação Tô vendo aqui Mestias bonitas Com a Maria Lata d'água Que o João Alberto Que ele cobrava tanto Tá aí as baianas mostrando Mas tá aí Um carro legórico Com os destaques Muito bonito Mulheres bonitas Em cima de carros bonitos E esse aí Acabuçu Fazendo a sua apresentação Uma cadência maravilhosa Um estilizinho tranquilo Gostoso E esse samba é apontado Como um dos sambos mais lento Desse grupo A João Roberto Kelly Alegoria e Fantasia Eu tô falando que as alegorias Não são das mais luxuosas Eu acredito Que com a evolução da escola Quando a escola passar mais um pouco Nós vamos fazer uma ideia melhor Quanto às fantasias A mesma coisa Ainda não vi nada assim Excepcional Mas A escola tá dando conta Do recado Ela vem com um carnaval Uniforme Sem altos Mas também sem baixos Terezinha Monte É uma Presidente Tarimbada Experiente E preparou um carnaval bonito Está aí Cabuçu Nossa gracinha Gracinha Nossa gracinha Grande passista Guilherme Caran Aí Guilherme Caran É o destaque Assíduo dos carnavais Da Cabuçu Tá sempre aí presente No destino da Cabuçu Grande E cantando Olha aí E nesse carro Se não me engano Está Ângela Leal Também A filha dela Eles estão sempre juntos Exatamente Ângela Leal Inclusive Numa entrevista Há poucos instantes Ela também reiterou Aquela vontade De que As comunidades Pudessem participar Mais ativamente Como poliões Dos desfiles Do grupo A e B E a Cabuçu Beijo, Jorginho As baianas Estão representando A Maria Lata d'água Exatamente Uma homenagem Aquela grande Maria Do samba Você se lembra? Lembro da Portela Lembro-se E quem está comandando A Lata d'água É a nossa querida França Uma das grandes divulgadoras Grande batalhadeira Do samba E esse samba Está trazendo Realmente Uma escola de samba gostosa Com um embalozinho Muito gostoso Cadenciado Como a gente gosta Lá de estreia A luta é baianas São brasileiros São alimentos E são Libertad Estreia É auchsia É a учerida Estreia É a Caixonesia Que é hora Amém. 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 Eles não trazem a comissão de frente, na frente. Eles trazem uma ala que deve ser remanescente do centro de drama do Império, porque fazem uma marcação coreográfica. E trazem o abre-alas, e sempre foi assim antigamente, na frente da comissão de frente. Abriu o abre-alas, a antiga dizia, escola de Sambatal, saúde ao povo, à imprensa falada, escrita e televisada, e pé de passagem. Isso era o abre-alas. Então vinha a comissão de frente. Hoje as escolas todas trazem a comissão de frente, na frente do carro abre-alas. E mais uma vez cumprindo a tradição, a tradição resolveu novamente colocar o abre-alas na frente da comissão de frente, abrindo alas realmente para a própria condição. E o abre-alas traz uma coisa que já foi motivo de justiça. Briga judicial entre a tradição e a fortela. A fortela tem uma águia, acha que só ela poderia ter águia, e todo mundo deu direito ao fortela. Mas acontece que a tradição saiu pela tabela e disse, a minha águia não é águia, a minha águia é condor. E vocês estão vendo aí o contor da tradição, espelhado nos espelhos da tradição. A palavra noelha, 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 a palavra noelha. A palavra noelha, a palavra noelha, a palavra noelha, o brilho, vem cantar de novo. Vamos sorrir! Sorria no povo, e o grito reventou o canadá. Hoje a minha escola, meu bem, dirá, na mostra de um samba, não pode parar. Pode entrar, pode entrar, é do que passar. Não trouxe balanço pra mim, eu te lembro! E-e-e-e-e-o-pá, 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 e-e-e-e-e-o-pá. Oh, meu rio, rio, diz adeus. Mas Joana, há quanto tempo você não ouve uma voz feminina puxando um samba? Há algum tempo. Uma vez as Suárez puxou o samba do Salgueiro, mas faz muitos anos foi na Presidente Vargas ainda. Uma vez a Beija-Flor veio com o seu cantor, mas atrás dele tem as catas que juntavam junto. Eram quase quatro catas, ajudavam o Beija-Flor a puxar seu samba. O Marlene já puxou o Império. O Marlene já puxou o Império. E as Suárez puxou com a cidade. E o Salgueiro também. Mas de qualquer maneira, há muitos anos... Exatamente, há muitos anos. E agora vocês estão vendo a verdadeira comissão de frente. A tradição. São condores quando o condor que abre a ala. E outra queima de fogos agora na Praça da Apoteosa. Você vê aí, infusão de imagem. Que coisa que a tradição tá fazendo, hein? two-UE H Mor über. Tem largely um lula de confeio. Tem um nismo de quadro que abre a ala. Ele vai mantendo a Alha parede. E aí, o povo, não traduzem nada para o chão da canção, porque ele tem um problema. Ele abassa o som da melodia e o ritmo da bateria, quer dizer, é um elemento de interrupção que ele está acusando. Não traduz em nada. A exagem para despertar, para ver, para tomar. A dor, não a dor, não a dor. A cerveja. Eu queria tomar atenção para a fantasia. O que está aparecendo agora, de perto, é que a gente pode avaliar a riqueza. Ela é toda trabalhada em pérola. Pérola é um material extremamente caro. Ela é bonita. Ela é a passarela. Não... A palavra, a poeira. Não me vejo, em casa. Vamos morrer! Vem, vem, cantar de novo. Vamos morrer! Sorrer a meu corpo. Eu penso que ele sofre. Hoje a mina chora, tem um desfilar. Na nossa rio samba não pode parar Pode dar morrida, quero te passar Com todos os palácios da minha Eu, 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 eu O meu rio, rio de janeiro Toma nota aí, ó Tradição desfilando há 46 minutos Relógios Pondene A garantia de beleza com qualidade De frente ao júri, Vilma da Portela e Paulo Roberto Com tanta beleza, a gente não pode chorar É na passarela, é na passarela É na cinelanta, a tribuna popular Quero da pista chinesa Ver a natureza se descontinar E depois Quero outra vez ver meu time Pra quem desce meu maracanã de frio A cabana é triste, sem a mentira Aí, Paulo Roberto e Vilma Ainda frente ao jurado Ainda só do porta-bandeira A garra da grande Vilma é tamanha E é tão grande o seu carisma Que a fantasticamente bonita A Luma de Oliveira tá lá dançando E ninguém dá bola Vilma é Vilma, é Vilma e é Vilma, minha gente A lua da poeta A lua da poeta Respeitar o povo Brilho Sem cantar de novo Sorri a meu corpo A muita gente pode dizer Quando eu crescer A menina crescer Quero ficar com madrinha de bateria Agora, ninguém pode dizer Quando eu crescer Quero ficar igual a Vilma Nascimento igual a essa Só de 50, 50 anos Sem madrinha na frente Qualquer mulher bonita Com perna bonita pode ser Agora, tão extraordinária Artista como Vilma É muito mais que eu Que eu venho 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 Minha janela O que eu venho Fam Que eu venho Vim Música Natista como Vilma heb A gente não pode chorar É na amarela, é na cinemã Com a população Quero da pista chinesa Ver a natureza se descontar Ter outra vez em meu time Fazer desse meu maracanã vibrar E até agora a tradição foi a única Que seguiu tradicionalmente as cores básicas da escola Em seu desfile A gente está vendo o desfile como veria há 20 anos atrás Quando as escolas não se atreviam a colocar Na indumentária, nas fantasias Outra cor que não é da própria bandeira O Roberto me esclareceu Agora que tudo isso que a gente está vendo aí é pena mesmo Tradição não teve menor pudor em relação A usar adorno de origem animal Só para quebrar A pena que está vendo é a pena de galinha A galinha que você come em casa Eu não estou falando qual é não Estou falando que é galinha que você come em casa Simone Candanda Ele é da nova geração dos puxadores São Berredo Inclusive nesse destino de primeiro grupo Nesses oito escolas Tem aproximadamente metade Que está começando E com muita categoria a puxar a ação Aí a Xuxa A Xuxa vai acabar voando A Xuxa já está voando há muito tempo E ela vem representando o Xuxa E nada mais O carro dela tem um X Genuína e carioga nascida fora do Rio de Janeiro Também lá nas bandas do Zoom Esse tipo pode vir Tem uns aí que a gente preferia que ele ficasse por lá mesmo Vale também comentar que a tradição ensaia duas vezes por semana Lá na Avenida Intendente Magalhães no Campinho E esse povo todo creia nessa evolução lá Sob o comando do Jorge Pagem E é por isso que eles estão evoluindo bem aqui na Avenida Estamos aí vendo o carro em homenagem ao cassino Todinho em preto e branco Destaque são Murilo Moriravaz Márcia Carilho Marcos Varela Cia Puri Nelson Roberto O painéis do João Rosendo O João Rosendo é o carnavalês da história Ele mesmo fez esses painéis que vocês estão vendo Os painéis, a tradição informa também que eles serão leiloados Depois do destino E a renda revertida para a reconstrução da sede Que desabou há pouco tempo Luiz Lobo Evolução, a luninha Você viu Várias aulas com a evolução coreografada Mas sem passo marcado Deram a resposta à nossa questão A tradição reagiu muito bem em evolução E até agora foi a mais atrevida nesse quesito Atrás dessa coisa aí Do subjetamento aí Com mais pena do que as penas de galinha Que o Almino reclamou E dessa vez ele não está reclamando Bem debaixo da bolsa Tem um pobre do garoto segurando as penas É pena que a televisão nessa altura não possa mostrar Mas talvez mostre ainda Porque o esplendor Que é a mania de tudo O que é fantasia Do teatro municipal Ou fora Ai O garoto ali não é essa não É outra Essa aqui não é pouca pena Deve estar tão pesado de pleno Deve estar sem a superfície inteira De 10 mil quilômetros de água Bota por causa disso Tem um cara segurando embaixo o esplendor Para o esplendor não cair Já deve ter caído E o pobrezinho está ali de serviço Bem encolhido É uma fantasia de quatro pernas Engraçado Esquece a tristeza Essa aí exatamente Como mostrou o garoto Os melhores momentos dos grandes bailes Em fotos sensacionais Fotos e fotos Desta quarta Nas bancas As sete bonitas Entusiasmadas As baianas Mas é uma fantasia Das baianas Está bonita Aliás Como toda a tradição As fantasias São maravilhosamente Bem confeccionadas Estão fantasia Da prova de chuva Que é uma conta rara E de prova de samba Elas talvez não façam O que merecem fazer Mas aí talvez O único carro que tem uma alusão A Pedra da Gala Com aquela cara Que muita gente E os rapazes até fizeram Um filme sobre ela É coisa antiga Muito antiga Talvez Aquele cara Que escreveu Os três astronautas Dizem que ela foi esculpida Que ya se faz O que nem o primeiro São amor de tradição Descançam a princesa Descançam a princesa Que a hora do rio Canta 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 Com tanta beleza A gente não pode Sono É la pavarela A gente não pode chorar É na batarela É na batarela É na Cinemândia Na população Quero da vista sinistra É a natureza Se descontinar Quero outra vez ver meu time Fazendo esse meu Maracanã de braço Maracanã é cristinha Vitoria É cardinal do samba Intermadureira Tem paqueta Tem flores Milha dos seus amores O amor Que intercordou pela ponteira Para os artigos Do ar imperial Vai com a linda criança Entrando na dança Desde carnaval Ai, como é linda criança Entrando na dança Desde carnaval Meu rio Rio Do mar de panela A larga goleia De maluco Que intercordou Rio Vem cantar de novo Vamos morrer Sorri a meu povo Meu Cristo Vem cantar de novo Hoje a minha escola Perfeita A nossa atenção A nossa atenção A nossa atenção Com a linda Por isso Quero ver Não vou te parar Do caminho Rio 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 E o homem Do braço Jorge Grande figura Da portela Encerra a tradição Atrás Desta ave Vocês vão ver O retrato de Natal E diz embaixo Malandro tem que respeitar Como as alegorias viram Vocês agora Não podem ver Mas se virarem Vocês vão ver A careta do Natal Que deve estar lá no céu Dizendo Olha isso Vai aparecer Nota A gente não Chora É na Nazarela É na Nazarela É na Cinemã Na Porto Quero saber Quero saber Que está Chireira Terra Natureza Sem desportar Quero saber Que meu filho Fazer Desse meu Paraganda Sérgio Cabral Como é que é Sérgio Olha eu achei que A tradição Compeou O negócio do horário Compeou Talvez Seu ponto de gente Contou muita gente E desfilou correndo E atrapalhou Os filhos As coisas são bem bonitas Bem fantasiadas Aliás Fantasias Bonitas e caras Para o lugar de Batmola Caríssimo Bonita Foi uma bela Um belo enredo Uma bela Menada Que fizeram Mas A tradição Pegou nisso Não prestou atenção No horário Então Passou correndo O tempo inteiro A maior parte do tempo Do lado de Deus E transformou Os filhos da escola Na verdade Não dá aquela Exercício De curva As pessoas Fazem Dinástica Aeróbica Isso atrapalhou Sem dúvida Tirou o encanto E o português São Luiz Pinheiro Os melhores Do carnaval De 98 Pra Escola do grupo 1A Pro carnavalesco Mestre Sala Porta Bandeira Ala Ala das Baianas Interprete Samba enredo Passista masculino Passista feminino Bateria Comissão de frente Escola E pra personalidade Vambora gente Onde o ano A noite Cerela Naела A Circe A Circe Onde o amor Amor Que leva A Coração A Coração É Onde o rio Que eu vou te Saber A faculdade É Fazer Tem Nunca Fiquei Cantar O coração Faz Mais Ai Vem! 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 Orient, o relógio de corpo e alma cronometrando a vibração nacional. Tempo de desfile da Unidos da Ponte, 22 minutos, 7 segundos. Vem! Vem! Vem nessa hora, meu amor, o furo está aberto. Onde vai? 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 Amor! A voz do ellen Não dá, é a voz do standards A luz do Boden A luz da夜ª Opa! Opa! Vem! 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 Tá mudando com demais! Tá mudando com demais! É uma fila! Vem! É essa da cultura popular! A classe da cidade será tirada! Ótimo do Congresso! O capa de palceiro alto! O capa da alma do tempo! Vem! Vem! Senhor e pichimia! As poesias que eu quero e que eu sou! Eu vou gritar! Eu vou gritar! A magia e chapa! Vou durar a noite inteira até o dia! Eu vou gritar! A magia e chapa! Vou durar a noite inteira até o dia! Vai amor! Amor! Vem! 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 . . . . . Onde a terra é popular, sou a fonte do poder, é uma loucura, se meu senhor tiver por, fez uma louca, vou cantar com alegria, me querer gostaria, é uma terra de cada raça. Onde a terra é popular, sou a fonte do poder, é uma loucura, se meu senhor tiver por, é uma loucura, se meu senhor tiver por, é uma loucura, se meu senhor tiver por, eu vou brincar, a magia do ar, vou doar a noite inteira até o dia, eu vou brincar, a magia do ar, vou doar a noite inteira até o dia, eu vou brincar, a magia do ar, vou doar a noite inteira até o dia, eu vou brincar, a magia do ar, vou doar a noite inteira até o dia, eu vou brincar, a magia do ar, Vem! 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 E aí 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 Todos também com o bastão, a bengala, que serve também de batuta. A bengala servia como batuta antigamente para os maestros do samba. E uma batuta para reger fascistas, para reger ritmistas, assim era antigamente. Você teve seus direitos usurpados agora com esse problema na Bairro da Tijun. Você tinha apartamento aonde? Eu tinha no Palácio 2, no apartamento 1905. E deu para você juntar aí a disposição de prevenir? É, tem que juntar, o que é que eu vou fazer? Tem gente pior do que eu, que ainda perdeu tudo, eu pelo menos ainda não morava lá. Perdi dinheiro, mas eu acho que eu tenho que deixar claro o meu protesto. Olha aí, a avenida é uma grande tribuna. E tá aqui o Ricardo Almeida, obrigada Tânia, que eu segurei ela, a ala dela já tá lá na frente. Ricardo Almeida é o presidente da escola e que tá se queixando, aliás, do enredo já é isso, do problema dos julgadores no ano passado. E esse ano vocês acham que foi justo? Na realidade, quer dizer, todo esse enredo, toda essa situação que está sendo apresentada na Avenida, o grande carnaval, mas sem dúvida alguma importante para nós é subirmos e estarmos o ano que vem no grupo especial. A gente tá falando tão a sério que não tá expressando a animação dessa escola, que de fato é assim, uma consagração da irreverência. É um barato a São Clemente de Lança. Então vamos nessa, fala e sai. Ok, Solange, é isso aí. Tá começando o desfile a São Clemente, que é a primeira escola a desfilar nessa noite das campeãs. Ela que foi vice do grupo de acesso A e vem com seu enredo. Maiores são os poderes do povo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar ao vivo com a cobertura total aqui da Passarela do Samba. Vamos voltar ao estúdio do Jornal da Manchete com Augusto Xavier. São Paulo, mas infelizmente este foi um sábado triste. O país inteiro assistiu ao drama das centenas de famílias que moravam... A alegria do povo! Aconteceu que o manchete é isso aí. A manchete é preferida da sua puta aí. Essa fonte é feliz. E o manchete, olha você na revista de quê? Deixa a manchete levar. Imagem colorida pro povo, vamos virar. Onde a manchete vai eu vou, eu vou. Onde a manchete está eu vou. Porque sua cobertura é geral. Mostra um carnaval muito legal pra você. Aconteceu que o manchete é isso aí. A manchete é preferida. Rede Manchete Carnaval da Copa. Muito bem. Estamos agora em definitivo aqui da Passarela do Samba. Nesse início de desfile das campeãs do Carnaval de 1998. Tá se apresentando a Escola de Samba São Clemente. Que é a vice-campeã do Carnaval do Grupo A de Acesso com seu enredo Maiores São os Poderes do Povo. Vamos com o repórter Tarles Batista. Quando todo mundo pensava que a tradição iria cair, a tradição conseguiu se manter no grupo especial. Existe uma explicação, Daniela, você que é a porta-bandeira da tradição. A explicação é que houve toda uma preparação. Pena aconteceu com as coisas aqui, com os imprevistos na avenida. Mas mesmo assim tivemos alguns visitos fortes. Fomos penalizados, mas permanecemos, graças a Deus. Mas você chorou, as lágrimas rolaram, mas a sua tradição mais teve isso aí no grupo especial. Veja bem, a tradição estava bem preparada. Nós fizemos um grande carnaval. A quebra de dois carros nossos no trajeto do barracão pra cá. Conseguimos recuperar e quebrar novamente aqui. O queijo quebrou. Quebrou, o queijo quebrou e parte mecânica também. Aquilo causou um pânico na concentração que foi difícil tentar organizar. Mas graças a Deus nós conseguimos passar. Mostramos um bom carnaval. E vamos ver esse ano que vem a gente dá menos sorte que ele é mais forte que ele é mexicano. Manchete, carnaval da copa. Muito bem, vamos dar uma chegada agora lá no pedaço que rola o samba gostoso. O botequim do samba da Manchete. Boa noite, meu amigo Jorge Aragão. Você. Boa noite, Bolsa. Boa noite, Brasil. Boa noite a todos que estão no pedaço. São Caimente chegou, arrasando, arrasando a papanga. Fazendo tudo que tem direito. Boa noite, Sambação Sete. O CD é agora novo na praça. Boa noite. Vocês só estão vendo, rapaziada da aula de compositores. Não deu nem tempo para esquentar os tamborinhos. E já chegaram no pique, já chegaram no alto. Fernando Lima, Ricardo Gói de Chocolate e Ronaldo Soares. Pelo menos do trio aqui estão danados esse ano. Caiaram na Folha de Botafogo, Canarim de Laranjeira, Cubango e São Clemente. Pelo menos o Fernando Lima. E é assim que eles estão apresentando o samba da São Clemente agora. Boa noite. A bateria é certeza de brindar. Um novo dia, energia de viver. Vem se embalar. Brincar de ser feliz, quero sonhar. Quero ver o passeio do ar. A bateria é certeza de brindar. Um novo dia, brindar. É isso, Paulinho. Baixete. Carnaval da Coma. Dentro do botiquete. É isso aí. São Clemente do Pedaço fazendo a sua apresentação. Comissão de frente está embaixo do seu vídeo. Vem com a fantasia Guerrimeiros de Momo. Protesto do abacalhar a um carnaval. Inconformado, Momo, o único, o rei da festa, não vacinou e imediatamente enviou os seus mais gordos e aguerridos guerrilheiros à sua tropa de choque, à sua linha de frente, para botar ordem na casa. Carro abriá-las, os poderes de Momo. São Clemente do Pedaço São Clemente do Pedaço e São Paulo. A esperança, a esperança continua hoje E verão vão voar, olha Todos iguais, entre o chão Reforma e discriminação E verão, irei cortar Saúde, mais educação Quero ver você no ar Papateria, defendeza de ficar Um novo dia, energia de viver Vem se embalar Brincar de ser feliz, quero sonhar Quero ver você no ar Papateria, defendeza de ficar Um novo dia, energia de viver Vem se embalar Brincar de ser feliz, quero sonhar Parará Vem se embalar Mudar o meu país Realizar o sonho Eu sou você que diz Ter um voto consciente De casa em meus amigos A gente vem pra sorrir Vamos lutar Todo mundo faz Mas mesmo assim, há muita reclamação na escola Principalmente de parte daqueles que assistiram de perto do desfile do Império É muito difícil criticar É muito difícil criticar a nota de um julgador Porque às vezes ele está vendo coisas que a gente não vê A posição diferente Pode significar uma nota ou uma opinião diferente daquela que nós expressamos Mas não ver qualquer defeito no desfile do Império Realmente foi um exagero que não deu pra entender Aí você vê Primeira ala Primeira ala